e diretamente do último vídeo a gente vai já iniciar aqui eu já tô num hype né então bom dia YouTube mais um vídeo mais um dia mais uma gravação de Crysis Core Reunion e seguinte a gente criou né a matéria HP Updouble Plus e temos mais algumas missões para continuar aqui vamos terminar a guerra com Uthai e a base anti-Shinha vai me dar três Hero Drinks temos três baús na missão e a descrição é a seguinte a unidade crescente falhou no seu ataque em Midgar e agora ela está planejando reunir todos os remanescentes de Uthai e expandir o movimento anti-Shinha esses elementos anti-Shinha de uma devem ser destruídos o mais rápido possível ou tão rápido quanto eles aparecem vá para uma das bases deles e elimine os ebelges fechou o primeiro baú já tá aqui Death Blade Nossa Senhora isso é OP só tem que funcionar quando funciona faz um estrago é hit kill tem algum baú ali eu acredito que não temos três baús nessa missão já foi um segundo tá ali na frente mas é óbvio que ia ter monstros vou escapar aqui o Diamond Bracelet que que isso faz não é tão bom contra o Wizard Bracelet óbvio mas deve funcionar Diamond Bracelet aumenta mais 10 de magia e espírito e me previne de Poison ok Champion Belt previne de Poison da ataque Vitality o que ela é o primeiro baú em que o Silver Bracelet é um bom dia quem vai se encontrar assim o craziest é o mesmo momento que a gente vai virar com um trigo e um bom dia o código caixete e a gente vai se encontrar com um abraço uma grande abraço e essa gente vai se encontrar ali e o último baú tá aqui o que que é que ela tem que mandar de finden o que é que essa gente vai ter uma única limpa que era com uma grande beleza de novo esse bicho mano eu tô com a gap double plus eu vou ter que equipar de novo mano que droga vou ter que equipar o gravity de novo eu tenho o triton daga não não vai ajudar vou ter que usar gravity mesmo que é mais rápido ativando o modo de combate esse ataque vai matar ah não acredito mano nossa vez vindo ufa prove your honor to me i got e 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 o ZAC, vamos lá! Right! I'm ready to be a hero! No! GpWP Plus ganhou dois níveis. Ah não. Vou ter que usar o Rich Assault. Prove seu honore para mim. Eu consegui! Ganhei! Caraca, eu ainda ganhei mano. 3-0 Drinks. Eu tive que usar um Ether. Alguns reflexos. Mas... Até que deu bom. Não vou dizer que não. HP Up Plus ganhou dois níveis. Estava nível 1. Só que eu dei muita sorte. Ele ganhou dois níveis. De 120% de HP. Agora ele me dá 180% mais de HP. Meu HP, olha só o tanto que subiu. Já está quase em 7.000. Gravit eu vou tirar de novo. Colocar o Flare. Torcer para não ter que tirar outra vez. Eu não roubei aquele inimigo. Eu deveria ter roubado. Mas... Agora já foi. Eu fiquei muito desesperado para... Para roubar ele. Opa! 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 Eu imagino que ele não fosse danada de importante não. Por via das dúvidas, é bom salvar! Opa! 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 Eu imagino que ele não fosse danada de importante não. Opa! Opa! Emanescentes atacam novamente a missão 446, armas anti-soldier, vai me dar um moonbracer, temos dois baús na missão e a descrição é a seguinte, nós temos recebido informações de armas anti-soldiers fortalecidas e essas mesmas armas estão em desenvolvimento em uma base de Wutai. Vá para a base imediatamente e elimine os remanescentes de Wutai junto com as novas armas, beleza. Ok. Ai, esse baixo é muito maravilhoso, mano. Bom, 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 caralho, muito maneiro esse baixo. Spirit Shep Double Plus. Mas o mapa não é 100%. O segundo baú está aqui. Gold Rolling Pin, muito bom. Alguma coisa está estranha aqui. Nossa, que inútil, realmente. Não era para nada essa Wutai. Estou indo para o caminho certo, né? Estou. Ativando o modo combatado. Traga isso! Matou! 11 mil Tá! Ainda existe uma esperança Como? Se eu vim em equipamento Tirar o Crystal Gloves e colocar alguma coisa que me dá muita vitalidade Talvez exista uma oportunidade de vencer aqui O que me dá mais vitality? Shinra Beta me dá 60 de vitality Wizard Breastlet posso tirar porque esses bichos não dão dano elemental nenhum Então Posso pegar o que mais me dá vitalidade aqui Shinra Beta no caso Ué! Ah! Droga! Shinra Beta aí Shinra Alpha Vou ficar com muita vitalidade Vamos deixar Shinra Alpha e Shinra Beta Gravity a gente deixa e Barrier Barrier vai me ajudar bastante Eu posso tirar o dash? Posso tirar o dash e colocar Barrier Margem de barreira vai me ajudar aqui também Cadê Barrier? Aqui Pronto Isso aqui Acho que é o suficiente pra derrotar esses monstros Vamos ver Ativar o combate Ativar o combate Outro caminho Tem a barreira Tem a barreira Roubou o hammer punch 4600 4600 4600 Vamos ver esse aqui 5.000 5.000 Glute Três 2.000 Codorigine 4.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A barreira Abraça-se! Vamos lá! Vamos! 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 Não! Não se eu posso ajudar! Sem custo de MP. Isso aqui é ótimo. Fica bom! O que é isso? Llama-lятно! Lila-lame-lame-papo! Hum... Il builder-lame-lame-lame! Lila-lame-lame-lame! Atenção! O que é a barrera? Atenção! Pera, e se eu usar Darkness? Não tira muito Sem custo de MP, ótimo Minha chance Boa, renovou Agora vai Agora vai Ah 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 Foi HP up, double cluster no Master Nossa Senhora Um Moonbracer Ufa Caramba Meu Missão 451 disponível Nossa A matéria HP IPW Plus tá no Master Me dando 240% de HP Ou seja, eu posso tirar essa matéria agora O que que eu vou colocar no lugar dela? Não sei Realmente não sei Smart Consumer é interessante E SP Turbo Magic também é muito interessante Aumenta o impacto De magia por gastar SP Eu vou colocar Smart Consumer Deixa eu só testar um negócio Se eu fizer Smart Consumer Com algum dos socos Não O resultado é Smart Consumer ainda E Goblin Punch com Qualquer um desses também não dá bom Cosmosi Blade Tem que ver os resultados ali Drainga É, Zona Blizzara Iron Fist Se eu colocar Goblin Punch com qualquer coisa Vai dar ruim? Vai, o resultado é o mesmo Se eu colocar Goblin Punch com qualquer coisa E os outros Dois Goblin Punch dá o que? Goblin Punch É Medical Punch com Os outros vai dar Medical Punch também Droga E Hammer Punch com os outros E Hammer Punch com os outros Dá o que? Mug Mug é legal Power Drain Mas ainda não estou Chegando no objetivo máximo É Por enquanto ainda vai ser assim É, Smart Consumer realmente Barrier Gravity Steel Real Tandaga Darkness É, tá ok Não tá como Eu gostaria que ficasse Mas tá bom Vamos dizer que está no nível 32 Graze está ativo Vamos para as missões Acabar a guerra com o Wutai E aniquilar a unidade crescente Neutralizar o comandante Vai dar um Tritandaga Os remanescentes de Wutai Ah, dessas armas Anti-soldier De Wutai Que nós destruímos Estão reagrupando Pegar os comandantes deles Ah, tá Eles estão resgatando Os comandantes deles Para planejar Atividades futuras Contra Shinra, né Nós não daremos a eles A oportunidade Casse a base deles agora Tritandaga É o nosso presente Temos dois baús Nessa missão E também É na caverna Opa Olha o tamanho do mapa Bastante linear Muito linear Aqui tem o primeiro baú Uau Ha Achei a matéria que eu precisava Uau Tira smart consumer Opa Tira barrier E põe wall Pronto Segundo baú Tá aqui Blaze armament O meu inimigo O meu inimigo Tá ali E eu tenho que começar Da seguinte forma Eu tenho que usar wall E depois Eu posso tirar gravity Posso tirar gravity Por flare Ativar Ativar o modo de combat É, eles tem poções só. Nossa senhora! Não vai ser fácil. Ativar o modo de combate. Ativar o modo de combate. Compreta. Compreta. Concentre. Estou sentindo. Compreta. Compreta. Oh, sim! Resultado! Ok, então... 3. Acabaram a guerra com o Wutai, ultimo do Wutai, os ultimos do Wutai, o presente é um Platinum Bangle, temos dois baús e a descrição diz que os remanescentes de Wutai perderam a liderança deles e a unidade crescente está lentamente abaixando sem os líderes deles, agora é nossa chance, antes que eles reorganizem, ataque a última base deles e esmague os remanescentes de Wutai, fechou Deixa eu ver, dois baús né, vou ter que fazer uma curva ali, vou ter que dar uma olhada no chefe Primeiro baú está aqui Regen, ou Regen, como eu sempre chamei Regen e o segundo baú está ali Mas alguma coisa está esquisita aqui AP Up Double Plus Ó, o inimigo está bem na minha frente Mas por que essa parte do mapa está aberta? Tem alguma coisa aqui não? Não, não tem nada Eu acho que posso seguir com essa estratégia Nossa senhora Caramba, olha o tanto de remanescentes de Wutai Ah, não acredito, mano Por que você defendeu o cara? De novo Activar o modo de combate Ativar o modo de combate Caramba, mas assim? Não ódio, não? Caramba, não deu para fazer nada Activar o modo de combate Ativar o modo de combate Ativar o modo de combate Patrons Eita Ah não 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 É Yeah Não Time Agora Isso Lev right Tem um Summon aqui, alguma coisa pra me ajudar. Ativar o Modo de combate. Se eu apelar de um outro jeito, ao invés de defesa, vou colocar magia, Royal Crown, deixa eu ver, Ah, que magia. Dois Royal Crown, vamos ver se isso aqui ajuda. Ativar o Modo de combate. Ajuda e não ajuda. Ajuda, mas não muito. Ativar o Modo de combate. Ativar o Modo de combate. Ativar do Modo de combate. Ari ETF Better run for it Prove your honor to me I got it 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 I got it